Olá, sou o professor Catian, dando continuidade às videoaulas de matemática, vamos apresentar hoje a resolução de uma questão proposta em um dos vestibulares da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos lá para a questão. Bom, esta é uma questão bem tradicional que já foi proposta em vários vestibulares. A crise energética tem levado às médias e grandes empresas a buscar alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Observando a figura e admitindo que as retas R, S e T sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede quantos metros? Então, nós temos aqui um problema típico de aplicação do teorema de Thales. Relembrando, o que diz o teorema de Thales? Toda vez que nós temos três retas R, S e T paralelas, duas transversais, U e V, esses segmentos aqui, AB está para BC, assim como DE está para IF. Então, é a aplicação integral desse teorema nessa figura. Então, nós temos aqui a reta R, S e T paralelas e duas transversais. Essas duas são as transversais. Aqui mede 30 metros, aqui mede 24. Esse ponto até esse mede 56, portanto, nós concluímos que aqui mede 32 metros. A barreira está localizada nesse segmento aqui. Então, vamos chamar essa barreira aqui de X. Logo, esse segmento aqui vai ser X mais 2. Então, aplicando o teorema de Thales, nós temos o seguinte. Esse segmento aqui, 30, está para X, que é a barreira, mais 2. Assim como 24, está para 32. Nós temos aqui uma proporção, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, nós temos 24 multiplicado por X mais 2, que vai ser igual a 30 vezes 32. Distribuindo o fator 24, nós teremos 24X mais 48, 30 vezes 32, dá 960. Resolvendo essa equação do primeiro grau, nós temos que 24X será igual a 960, passando 48, aplicando a operação inversa, menos 48, 24X, 960 menos 48, 912. Portanto, o X vai ser 912 dividido por 24. Fazendo essa divisão aqui, X vai dar 38 metros. Então, essa é a resposta do problema proposto nesse vestibular, 38 metros. Espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube para assistir os demais vídeos. Se possível, envie sugestões e chega por hoje.